Eu só quero ser poeta, aqui e agora, nesse momento, na luz que para num papel sobre minha mesa, no frescor e a saudade, quando o céu se tinge de púrpura, que se esparram pelas montanhas do meu corpo, nos murmúrios do meu mar. Eu só quero ser poeta, mas eu não quero ser o último a deixar a festa. Quero saborear a cada palavra, cada verso que em meu coração manifesta e que escorra pelas minhas festas. Jamais desejo ser o falso sorriso, nem desejo a falsa dor e o falso amor reprimido. Quero ser o colorido, o afago, o abrigo. Nem desejo ser o menestrel dos violões adormecidos, nem escrever poesias de versos esquecidos. E nem quero que me guardem em placas com letras que recitem os poemas que foram destruídos. Quero antes ser a boca que beija e que grita a vida, que encanta e que mistifica da beleza e da sã loucura, do verbo, da vida e do verso. Quero apenas ser poetas do hoje, o momento, num instante que me entrega em rebentos. E pra quem possa me entender, jamais darei as costas ao que sinto. Que a vida mesmo sendo endurecida, fui e sou o que pude ser. E continuarei sendo, no hoje, no agora e em cada momento vivido, sem nunca me esconder do sentimento. E continuarei sendo, no hoje, no hoje, no hoje, no hoje, no hoje, no hoje, no hoje. E continuarei sendo, no hoje, no hoje, no hoje.